Luz Luz Já de manhã cedo Ele está Na minha mente e me faz Pensar na vida e no céu Mora no meu peito e me diz Que se eu quiser ser feliz É só viver sem ter véus Luz que vem de Deus Divina fonte de amor Cuidou de mim e me amou E de calor me envolveu Levo seu sinal No mais profundo de mim É bom viver sendo assim Iluminado por Deus Levo o bem guardado aqui Porque com Ele eu vivi Lá no começo de mim Sei que é tão imenso esse dom Que as vezes meu coração Até duvida de si Luz que vem de Deus Divina fonte de amor Cuidou de mim e me amou Cuidou de mim e me amou E de calor me envolveu Levo o bem guardado aqui Levo seu sinal No mais profundo de mim É bom viver sendo assim Iluminado por Deus Levo seu sinal No mais profundo de mim Levo ecdic kit De sparkle herói Levo seu sinal